Quer economizar comprando persianas sobre medidas na internet? E quer entender melhor como escolher a medida correta? Então bem-vindos! Nós somos da Fácil Persianas e vamos ajudar você a transformar a sua casa e o melhor, sem a ajuda de um profissional. Você já acessou o nosso canal no YouTube? Viu quanto conteúdo incrível nós temos nesse universo de persianas? Então eu quero te fazer um convite, se inscreva no nosso canal e receba em primeira mão todos os nossos vídeos com assuntos que poucos profissionais compartilham na rede. Você já sabe que somos especialistas em persianas sob medidas e que fazemos persianas exatamente do tamanho que você precisa e entregamos na sua casa. No vídeo de hoje, vou compartilhar com você como escolher a medida correta para instalar uma persiana no teto. Profissionais de decoração recomendam que a gente adicione ali 15 a 20 centímetros em cada uma das extremidades e também a distância entre a porta ou a janela até o teto, para assim a gente garantir um melhor acabamento. Esses 15 a 20 centímetros não é uma regra. Você pode adicionar a quantidade que você tiver disponível no seu ambiente. Eu acho muito importante também você avaliar qual é o objetivo pelo qual você está adquirindo a persiana. Caso o seu ambiente tenha uma sanca de gesso, que é aquele quadro onde é fixada a cortina ou a persiana, é interessante você considerar qual é o tamanho dela para poder saber se a persiana que você escolheu cabe ali dentro. Em alguns casos, essa sanca de gesso, ela limita o tamanho da persiana e não permite que você adicione esses 15 a 20 centímetros que a gente falou anteriormente. E já falamos em outros vídeos e vamos falar mais uma vez. Quanto maior for a sua persiana comparado à sua janela, maior será o efeito blackout. Se você pedir uma persiana de um metro de largura, ela vai ter exatamente essas medidas de suporte a suporte. Mas é interessante ressaltar mais uma vez para vocês que o tecido da persiana rolou vai ter cerca de 3,5 centímetros a menos que o tamanho total da persiana. Então, se você pedir uma persiana de um metro, o tecido vai ter cerca de 97 centímetros. Agora que já falamos sobre os principais pontos, sobre como escolher a medida correta para instalação da persiana no teto, vamos para um exemplo prático? Nesse exemplo aqui, a porta dessa sacada, ela tem 2 metros e 2 centímetros de largura. Mas, como deste lado nós temos uma limitação da sanca de gesso, como você pode ver nessa imagem, nós optamos em acrescentar apenas 4 centímetros deste lado para poder chegar no limite da sanca de gesso. Já deste lado, como nós temos a continuidade aqui da sanca de gesso até a parede, para ficar linear e ficar alinhado, simétrico, nós optamos em colocar a mesma quantidade de centímetros que nós colocamos do outro lado e acrescentamos mais 4 centímetros. Para medir a altura, eu vou colocar a treina do teto até a altura da janela ou da porta. Então, neste caso aqui, A persiana, ela vai ter 2,80 de altura. Essas medidas vão fazer com que a sua persiana tenha exatamente o tamanho dela. Então, como nós acrescentamos 4 centímetros cada lado, isso vai dar 2,10 metros, que a porta tinha 2,2 metros, né? Mais 4 centímetros cada lado, dá 2,10 metros, mais a altura, que vai ser de 2,80 metros. Com essas informações, você já consegue acessar o nosso site e fazer o seu pedido. Lá temos vários modelos para que você possa fazer o seu orçamento apenas informando a largura e a altura e esse valor sai na hora, sem necessidade de falar com alguém do nosso time. Mas se você tiver alguma dúvida, não perca tempo, acesse nosso site. Lá você vai encontrar o nosso número de WhatsApp e falar com nossos decoradores para ajudar você. Pois aqui é assim. É tudo muito fácil para que você mesmo possa fazer a decoração da sua casa e assinar o projeto de transformação dos seus ambientes. Vem com a gente, acesse nosso site e comece agora essa transformação. Vem com a gente, acesse nosso site e comece agora essa transformação dos seus ambientes.